Oi meu bem, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um teste de intuição. Pra começar, pense em uma fruta. Fruta, 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 fruta. Vamos ver se nós estamos pensando na mesma. 3, 2, 1, maçã. Acertou. Tudo bem, vamos ter várias outras ainda. Eu tenho aqui essas 4 cores de marca-texto. Eu vou tirar uma por uma. Eu quero que você tente acertar qual que eu vou tirar primeiro. Qual seu palpite? Vamos ver. E qual que eu vou tirar agora? Pensou? E agora, qual que eu vou tirar? E aí, você acertou? Esse livrinho aqui, ele é tipo um abajur. Ele tem várias cores dentro dele. As cores podem ser branco, amarelo, vermelho, verde ou azul. Qual você acha que vai aparecer quando eu abrir ele? Branco, amarelo, verde, vermelho ou azul. Vamos ver se você acertou. Você falou verde? Você falou verde? Tá. Vamos ver. Vamos ver. Isso é azul, tá? Essa vai ser difícil, tá? Eu tenho aqui um espelhinho. E um umidificador de coelhinho. Você acha que eu vou escolher o spray ou o umidificador? Se você falou spray ou o umidificador, eu escolho o umidificador. Se você falou spray ou o umidificador, eu escolho o umidificador. Gente, eu comprei esse negócio ontem e já tá dando defeito. Sacanagem aí, coelhinho. Ele tem carinha mesmo de pilantra, né? Tudo bem. Vamos ter que despreender, então, né? Acho que foi o destino vingando as pessoas que escolheram o spray. Ai, ai, ai. Eu não estava preparada pra fazer spray. Mas como foi o destino que pediu, né? Não vai ter jeito. Ah, tá. Acho que tá bom, né? Foi a primeira vez que eu testei isso aqui. Eu achei ele bem funcional. Eu tenho aqui esse bichinho que eu acho que é um coelho. Parece um coelhinho, né? E esse bichinho que eu acho que é uma tartaruga. Qual destes dois bichinhos você acha que eu vou escolher? Amarelo ou laranja? Amarelo ou laranja? E aí? Qual é a sua resposta? Eu vou te amar色. Amarelo ou laranja? Amarelo ou laranja? Amarelo. Amarelo? Muito obrigado, muito obrigado. Agora eu tenho aqui essas duas teclinhas Você acha que eu vou escolher a teclinha branca? Ou a teclinha preta? Com a sua resposta Eu vou te prendo Eu vou te prender Eu vou te prender Eu vou te prender Será que dá para quebrar isso? Eu vou te prender 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 Qual a sua resposta? A gata Você acertou? Essa lá costela não faz barulho Dá pra notar a diferença, né? Não gostei disso aqui, não Não gostei Se戻 Então, vamos lá. Agora, pense em um número de 1 a 5. 1 a 5, 1 a 5. Pensou? Vamos no 3 em 1. 1, 2, 3, 2. Acertou? Agora, vamos no número de 1 a 10. Pode ser? Pensou? No 3, 1, 2, 3, 7. Acertou? Tá. Agora, pense em uma cor. Uma cor. Vou te dar duas opções. Amarelo e verde. Você acha que eu estou pensando em amarelo ou em verde? No 3. 1, 2, 3. Amarelo. Acertou? Agora, qual dessas duas moldes você acha que eu vou escolher? De estrelinha ou de florzinha? E aí? Estrelinha ou florzinha? Qual a sua resposta? Florzinha? Acertou? Acertou? Ó. E aí? É. Tchau. 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 E entre esses dois bichinhos aqui, qual você acha que eu vou escolher? O azul ou o roxo? O azul ou o roxo? E o novo roxo? Tchau. 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 E esse ovinho, qual cor você acha que é? Vamos ver Laranja Esse é o último ovinho da noite Que cor você acha que tem aqui? Você tem que acertar, hein? Pra representar Posso abrir? Tá Amarelo Agora um pouquinho diferente Eu tenho aqui dois ovinhos Um deles é o laranja Qual você acha que é o laranja? O da minha mão direita Ou da minha mão esquerda Talvez pra você esteja virado então Só me fala Você sabe, né? Talvez, né? É a minha direita Aqui é a minha direita E aqui é a minha esquerda De acordo com as minhas direções Onde está o laranja? Direita Vamos ver Vamos ver Você acertou Agora um desses ovinhos é azul Qual você acha que é o azul? Qual você acha que é o azul? Qual você acha que é o azul? O da esquerda Agora, entre esses dois bichinhos, qual você acha que eu vou escolher? O vermelho ou o colorido? Vermelho, isso aqui é um dinossaurinho, como que eu não iria escolher ele? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, meu bem Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E ele tenha sido divertido Não esquece de colocar nos comentários Se você errou bastante Eu quero saber, tá bom? Tenha uma boa noite Um bom descanso Fica bem E se cuida Tá, meu bem? Té, té Té, té, té Té, té, té Té, té Té, té 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 Tchau.